Opa, boa noite, tá começando mais um 15 Minutos, já aqui pela MTV, essa emissora tão adorável. Eu sou o Marcelo Adinê, esse é o Preto José, beleza, Preto? Beleza, galera, como é que tá? Tá bem, legal com vocês? E esse aqui é o Mano Quiabo, beleza, Quiabo? Beleza, Quiabo tá tão bem, tá tocando aí, tá me ajudando nessa harmonia. É isso aí, rapaz, tamo aí. Tamo aí ou seu amiguinho aqui, quer ficar com ele? E aí, beleza, todo mundo aí. Aqui, Quiabo, vamos ler uns e-mails aqui? Lógico, rapaz, você tá aí pra isso, né, rapaz? Ótimo, tô aqui pra isso. Mande um e-mail pra gente também no marcelo.adinei.com.br e participe do nosso programa. E-mail do Rafael Salgado. Aí, Marcelo, gostaria que você cantasse uma música com a voz do Faltão sobre comida japonesa. A música na voz do Faltão. Então vamos lá. Bom, Faltão não veio, Faltão faltou, tá? Vai ficar pra próxima, mentira. É, então aqui, vamos batucar aí, uma batucada. Essa harmonia você guarda pro próximo momento. Uma batucada do Faltão, beleza? Batucada, então vai lá. Batucada do Faltão. É uma música do Faltão falando sobre comida japonesa. O Faustão, vamos lá. Ô, louco, meu. Tá aí a comida japonesa que, acima de tudo, mais do que nunca, tá sendo consumida aí. Ô, louco, meu. É a febre do temaki que, além de ser, é, ô, louco, meu. Um grande icône aí. É, ô, louco, meu. O Rota em Filadélfia, sempre na mesa. Ô, louco, meu. É isso aí. Ah, que beleza. É a comida japonesa. Ô, louco. Ah, que beleza. É a comida japonesa. Ô, louco. Eu recebo no meu programa, recebo a Karina Bach, mas agora eu vou comer, vou comer o teu temaki. Eu recebo no programa, ô, louco, recebo a Karina Bach, mas agora eu vou comer, eu vou comer o teu temaki. Ô, louco, meu. Rota em Filadélfia, tem também o Furai Roll, mas essa canção, ô, louco, ela acabou em espanhista. É o Faltão. Esse é o Faltão do nosso programa. E-mail do Ceres Campos. Não creio que foram os ciganos que roubaram o quadro, mas sim que só pegaram o emprestado e talvez não devolvam. Por favor, pode filmar o nosso banheiro agora, por favor? Olha aí, o quadro está lá. Pode voltar pra cá. Agora ir pra lá de novo. E agora volta pra cá. E vai pra lá. E volta pra cá. Isso foi apenas para demonstrar o meu imenso poder. Kátia Fortes de Alagoas. Estava escrevendo e-mail quando apareceu um baratão no meu quarto. Fiquei com tanto nojo que até mudei o assunto do e-mail. Poderia falar um pouco mais sobre esse bicho nojento que nos assombra desde o tempo dos dinossauros. E de outros insetos esdrúxulos? Podemos sim, né? Porque os insetos, eu acho que eles dividem opiniões, né? A gente tem várias convenções na nossa cabeça. Por exemplo, barata. Meu, que nojo. Barata, mal de medo, bicho horrível. É, barata, mal vista, né? Como eu diria o Bonavox, the fly. E tem bichinhos, insetos que são bem vistos culturalmente. Por exemplo, a Joaninha. Ai, que fofa. Ela dá sorte. Pena que é vermelho e preto. Ah, tem também a borboleta. Toda menina tem uma borboleta tatuada no cóccix. Uma borboleta na nuca, entendeu? Essas são coisinhas associadas. Isso é bonito. Essas tatuagens aí são mega eróticas. Mas se as meninas pirarem, que é? Imagina só. Ah, eu tenho essa barata tatuada na minha nuca. Eu tenho também um chato tatuado na virilha. Não é que, aliás, se você chama o seu amigo de chato... Vamos dar um pouquinho de informação pras pessoas aqui. Chato, na verdade, é isso aí que tá na sua tela. Olha aí, isso é o chato. Que bicho ridículo. De novo, mais uma vez. Ótimo. E agora corta pro banheiro. E volta pra cá. Que delícia trabalhar na MTV. Olha, é uma moda realmente tatuar uma borboleta, né? Tatuar um mosquito que não seria uma coisa muito legal. O mosquito. Eu queria abrir um parênteses aqui pro mosquito, o tal do pernilongo. Que enche o non-fly, mosca. Que enche o nosso saco. Enche o nosso saco o mosquito. Não é nada pior que você estar dormindo. Quiabo, durma, por favor. Adormeça. Quiabo adormeceu. E o que acontece com quiabo? Acontece o seguinte, ó. Ele acha que se livrou. Volta a dormir. Agora tudo bem. Agora tudo bem. Aí que você sente aquela coceira na virilha. Agora que foi ele que tipo... Insuportável. Aí tem que fazer que nem o Barack Obama, né? Tem que chegar e pá! O Barack Obama matou uma mosca. A biografia de um mosquito. Como seria, né? Ele nasceu numa poça d'água em Belforrocho. Com apenas uma hora de vida, já voava sozinho. Prodígio. Na hora seguinte, invadiu a casa de uma família, atormentou a todos e morreu. Vítima de um inseticida barato. Essa foi a breve biografia de um inseto que morreu às 22 horas de vida. As maiores causas de morte entre os insetos são inseticida, outra, chinelada, mãozada, que temos aqui, dedetização, que é o genocídio de insetos, se é bom que se diga, atropelamento, bebeu sangue de bêbado e morreu de porre, né? Afogamento, já viu como ficou um mosquito ali na banheira do chuveiro? Queimado na rede elétrica, pô, morreu. A lagartixa comeu. A lagartixa é uma grande comedora, né? A lagartixa fala, ué, beleza, eu sou lagartixa, eu sofri, eu sou escorregadinha, eu tô sempre na tua parede. Eu como geral, né, meu amigo? É como eu e nossas irmãs lagartistas todas diriam, não é? Tem asa, fez zzzzzz, eu tô comendo. É assim que as lagartixas fazem na noite, é assim. Tu curte lagartixa, cara? Ah, rapaz, eu curto de tudo nessa vida, né, rapaz? Legal. E aranha? Você curte aranha? Oh, lógico. Ah, rapaz, tem várias aranhas. E os cara velho? Ah, que... Curte ou não? Você tá pensando que é o seu lote, rapaz? É um inseto, é um inseto, os cara velhos. Ah, que que é isso? Ou prefere os caras mais novos? Essa foi péssima, essa piada foi horrível. Realmente, esse é o nosso detector de piadas ruins, pra quem não conhece, que faz esse som a cada vez que uma piada ruim é feita nesse programa, né, Kiabo? Vamos fazer mais uma piada ruim aqui? Vamos lá. Vamos lá, o zangão, né, nas abelhas, tem o cara, o machão lá, que é o zangão. Ele realmente deve ficar muito zangado. Olha aí, realmente o alarme, ele não falha. Você faz uma piada ruim. É, rapaz, esse alarme é demais. Esse alarme é maravilhoso. Liga e bota um e-mail aqui pra gente, queiram comprar o nosso alarme, o lance inicial é de 1.500 reais. Pragas e implantação. Tá ligado aqueles gafanhotos que invadem a plantação, destroem tudo? Eles estão atrás, amigo, do lado do grotóxico ali, tá ligado? Os gafanhotos doidão, assim, aí, meu irmão, esse agrotóxico aí tá do bom, tá ligado? É da Europa. As paradas químicas, mesmo, sinistra, nas folhas de abóbora. Meu irmão, vamos arrasar aquele bagulho lá. Hum, a última vez que eu vi esse agrotóxico aí, meu irmão, foi na Indonésia, quando nós demos um voo lá, meu irmão, destruí uma plantação, um velhinho maluco, assim, gritando as paradas em Indonésia. Porra, nós voando assim, meu irmão. Aquele mar verde, né, vários culpados, vários colegas mesmo, giraram, ah, como, irmão? Então, parada, é muito louco demais. Então, eu vou perguntar um negócio pra você. Se você fosse um inseto, meu querido, qual inseto você gostaria de ser? Se eu fosse um inseto, eu seria uma abelha ou uma joaninha? Ah, eu seria um le... um besouro. Porque eu acho que são os mais bonitinhos, os mais fofinhos. Porque é discreto, é forte. O chifre, né, no... nariz. Acho que seria uma cigarra. Uma borboleta? Pra deixar todo mundo acordado, com aquele... Uma abelha. Que aí a gente pode voar, é melhor. Uma formiga. Já que eu sou pequena, né, sempre eu sou a menor de tudo. Pequena, mais forte. Uma mosquinha, um pernilongo. Eu seria um louvadeus. Poder ir, quando as meninas estão dormindo, lá, entrar no quarto delas e ficar olhando tudo. Uma barata. Mosquito. Pra dar medo em todo mundo. Porque mosquito é o mais popular. Já dormindo agora. Uma barata, então? O que que foi o cara falando que queria ser um leão? Que, 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 que é esse? Só tem gente louca no mundo. Eu queria ser um leão com chifre. Isso que é louco, meu. Ah, meu Deus do céu. Coisa louca. Fazer um intervalo aqui. Fazer aquela música lá, em homenagem às abelhas, aquela do Mel. Aquela música da em homenagem às abelhas. Ah, do Mel. Ah, do Mel. Mel, tua colmeia tem um mel, tua colmeia tem um mel, que me enche de prazer, que me faz enlouque. Mel, as abelhas dão o mel, as abelhas dão o véu, que me levam para o céu. Louvo a Deus em oração, cigarra, não fuma. Eu quero escaravelho agora, ah, pra me dizer que você é a abelha rainha do meu coração. Mel, tua abelha tem um mel, sua abelha tem um mel, que eu tomo de manhã, no café com minha irmã Mel.